Então você vai começar baixando o molde que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui você tem a Necessaire Meia Lua em três tamanhos diferentes. O tamanho G ele vem assim. E o vídeo de hoje vai ser exatamente esse tamanho aqui, o tamanho G. Então eu já imprimi ele num papel gramatura 180, já uni uma parte a outra e ele vai ficar dessa forma. Aí eu já separei o tecido que eu quero usar, quiltei ele só na manta, aqui. E olha só como é que eu fiz o quilte, eu acho que tá dando pra ver por aqui, não tá? A parte central, aonde vai ficar na parte de baixo, eu fiz apenas linhas retas pra quiltar. E na parte do corpo eu obedeci o desenho que tá no tecido, ou seja, ele tem essa, como se fosse escamas. E dá um efeito muito bacana na parte da frente. É importante você observar se seu tecido tem pé. Se seu tecido tiver pé, você vai precisar emendar os dois de maneira correta, pra que depois a Necessaire não fique de ponta cabeça um dos lados. Você vai precisar também, olha, de um tecido de forro. Aqui eu tô usando esse outro tecido aqui. E os dois eu cortei de que maneira? Depois que eu quiltei, eu vim com o meu molde, posicionei em cima dessa parte que já estava com a manta, vim com a caneta que apaga com o ferro, contornei toda a volta, fiz de um lado, espelhei o molde, fiz do outro, e aí depois eu fiz uma costura de segurança exatamente em cima do risco que eu fiz. E fui lá e cortei. E com o tecido de forro, eu apenas posicionei o meu molde em cima do tecido, e depois eu fui e recortei também. A gente vai aproveitar e vai achar o meio aqui em cima das extremidades, ó. Vamos achar um pique aqui e outro pique aqui embaixo. E eu vou precisar também, olha, de um pedaço de zíper. Esse zíper é o número 6, que ele circunde essa parte daqui de cima, ó. Então eu vou achar o meio aqui do meu zíper. E vou fazer um pique dos dois lados. E como eu falei que essa necessaire é uma necessaire meia-lua sem viés, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o zíper assim, ó, direito com direito. Vamos prender esse zíper, pode ser com esses grampinhos ou com o alfinete. E eu vou começar do meio pra cá. Vou fazer uma costura de segurança prendendo esse zíper até a finalização aqui, olha. Depois eu vou repetir o processo do outro lado. Vou costurar do meio pro outro lado. Vou fazer isso desse lado. Vou separar o meu zíper e vou repetir o processo do outro lado. Então ele vai ficar assim. Agora eu vou convidar você pra vir pra máquina pra gente poder finalizar essa necessaire meia-lua muito linda. E que não é difícil de fazer, embora tenha curvas, embora tenha zíper, mas ela não é uma necessaire difícil de se fazer. Então ele vai ficar assim, olha, tá vendo? Bem na beiradinha que eu prendo o zíper. Agora a gente vai posicionar aqui, olha, pelos piques, direito com direito pro forro. Então eu vou encontrar pique com pique. Vou alfinetar e vou prender ele toda a volta. Vou igualar aqui, olha, prendendo com o alfinete ou com aqueles grampinhos toda a volta. Pronto, tá tudo preso. Agora eu vou pra máquina e vou fazer uma costura aqui, olha, prendendo o forro na parte principal da necessaire. Eu vou encostar o calcador aqui, olha, bem rente aqui na cremalheira do zíper. E aí eu vou tirando os grampinhos e vou sempre ajeitando o meu zíper, porque pra ele não criar grumos e depois quando a gente desvirar ele tá sem. Então é sempre bom você ir apalpando. Agora, por esse buraco aqui, olha, a gente vai desvirar a peça. Eu sei que pras peças que tem curvas, a gente costuma dar picote, então cortar com a tesoura de picote. Mas como aqui a gente tem o zíper, eu não aconselho, porque zíper pode desfiar. Eu já vi amigas minhas perdendo o trabalho inteiro, porque picotaram e depois o zíper desfiou. E acabou jogando o trabalho fora. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer o picote, a gente vai desvirar por aqui. E agora a gente vai lá pro ferro pra passar esse aqui, olha, bem certinho. Deixando o forro bem esticadinho aqui atrás, porque a gente vai precisar rebater a costura aqui pra dar um bom acabamento na necessaire. E aí vai ficar dessa forma. Eu aproveitei e fiz uma costura de segurança aqui, olha, fechando essa parte por onde nós desviramos. E também fiz uma costura, olha, prendendo a parte de dentro com a parte de fora, porque aí o forro não fica solto. Agora eu vou achar o meio aqui pra eu colocar a minha etiqueta. Aqui eu vou colocar a etiqueta daquele jeitinho que eu costumo colocar, com pedacinho de couro e aquela outra etiqueta sintética que parece que é um metal. Aqui, olha, eu acho o meio e eu vou dar um espaço aqui, olha, de três dedos. Assim, uma medida de mais ou menos uns cinco centímetros. E eu vou posicionar a minha etiqueta aqui, olha, bem no centro. Aqui, nesse caso, eu vou usar a dourada junto com um pedacinho de couro montano. E eu costumo usar aqui dois tipos de cor. Primeiro, eu colo a parte do couro montano com a cola universal. Eu passo um pouquinho aqui, coloco no tecido, porque acaba me dando segurança pra eu costurar, pra ele não ficar escorregando na peça. Eu não vou colar ela agora, porque aqui a gente passa cola de contato, como eu ainda vou fazer acabamento por dentro. Mas assim que eu terminar, eu venho e colo essa etiqueta aqui com a cola de contato, com essa cola aqui, olha. Então, cola de contato, como é que você faz? Você passa de um lado, passa do outro lado, espera secar, depois gruda uma na outra. E aí, é o suficiente. Eu testei várias vezes, vários tipos de cola pra colar esse tipo de etiqueta. E a que deu mais certo foi a cola de contato. Ou, se você quiser, pode fazer um pês-ponto aqui também, costurando aqui. Eu não gosto, tá? Eu prefiro, porque essa minha etiqueta, ela é muito fininha, então eu não gosto, acho que fica bruto. Então, eu prefiro colocar a cola. Agora, a gente vai fechar aqui, olha, vai igualar tudo bem certinho aqui. E a gente vai colocar o cursor. Eu vou colocar o cursor, vou sair e vou voltar com ele. Aqui, você precisa fazer aquilo que for mais confortável. Ou você já vira pelo avesso, porque a gente vai ter que fazer acabamento pelo lado de dentro. Então, se você achar que é melhor ir por um lado, virar e depois terminar e fazer de novo, fique à vontade. O importante é que essas duas partes aqui, dos dois lados, estejam fechadas na hora da gente fazer o acabamento. Porque senão pode dar diferença e fica feio. Essa é a parte mais chatinha de se fazer, porque o zíper, tem hora que ele não engancha direito, aí não dá certo. Mas com calma você consegue fazer. É só ir com calma que no final dá certo. Aqui, olha, eu deixo um pouquinho aberto, porque vai ajudar na hora de você desvirar. Então, deixa sempre um pouquinho aberto assim, tá bom? Agora, a gente vai unir essa parte aqui, vai deixá-la bem centralizadinha, bem certinho. Vai fazer uma costura aqui, desse lado e do outro lado. E aqui, olha, você pode terminar de duas maneiras. Ou você pode terminar com viés ou com o próprio tecido. Aqui, eu tenho uma tira de tecido que mede sete centímetros por doze. Eu vou dobrar ela ao meio. Vou pegar essa parte aqui, olha, que tá aberta. Não a dobrada, essa parte que tá aberta. E vou posicionar aqui, olha. Bem viradinho pra cá. Em cima de onde eu passei a costura. E eu vou fazer uma costura aqui, prendendo essa faixinha aqui, pra dar o acabamento. Agora, é só dobrar aqui, dobrar os cantinhos pra dentro e rebater a costura aqui, olha. Pode ser com um pontinho invisível ou pode ser a máquina também. Eu vou repetir o processo dos dois lados agora. Então, foi assim, olha só, que fica o resultado final. Olha aqui, bem acabadinha, que gracinha que fica. Agora, é só desvirar a peça. Olha aqui nessa serra linda que ficou essa daqui. Agora, eu vou terminar de colocar a etiqueta aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.